No ano de 1966, o governo militar decretou a desativação da estrada de ferro Bahia-Minas, que ligava Minas Gerais ao mar. Desde esse momento, várias cidades que viviam em função dessa ferrovia e que nela tinham seu único meio de comunicação, ficaram no abandono, no esquecimento. Quase em ruína. Música 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 Situai casas esquecidas e uvas nos portais. Maria fumaça não canta mais Para moças flores, janelas e quintais Na praça vazia, um grito, um ar Casas esquecidas e uvas nos portais. Maria fumaça não canta mais Para moças flores, janelas e quintais Na praça vazia, um grito, um ar Casas esquecidas e uvas nos portais. Amém. 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 Amém.